E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Fallout 3 para vocês e nesse vídeo eu vou mostrar como pegar o Bubble Head da Inteligência. Ele fica aqui em Weaver City, aquela cidade de barco que você tem aqui no cantinho. Não tem como você não chegar aqui porque faz parte de uma das Quests. E depois que você ganhar acesso ao navio aqui na cidade, você vai entrar por essa porta aqui à esquerda e pode pegar qualquer uma dessas portas aqui, aquela de cima ou essa de baixo, que você vai conseguir. Então a dica aqui é você seguir a placa que a gente tem que chegar aqui no laboratório de ciência. Vai passando aqui pelas portas e seguindo as placas. Que facinho você chega lá. Aqui é meio um labirinto. Então mais uma placa aqui, indicando para a direita. Outra aqui para a esquerda. E já chegou aqui no laboratório. E aí você tem que encontrar umas mesas aqui. Aqui faz parte de uma das Quests. Vai encontrar esse grupo de três mesas aqui. E o Bubble Head da Inteligência está aqui. E ele vai somar mais um na sua habilidade Special, na letra I, que é a de Inteligência. Isso vai fazer você ganhar mais experiência aí ao longo do jogo. Isso faz você upar mais rápido e também ganhar alguns outros benefícios também. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração para vocês. E até o próximo vídeo.